A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Há um lugar pra chegar Há um ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Os teus sonhos eu realizarei Música